Música Essa proposta que veio da Câmara é uma proposta muito positiva e até ousada. Já durante décadas, eu diria mesmo décadas, o Brasil tentou unificar os seus cadastros de forma que nós pudéssemos ter no Brasil um número único e uma forma mais fácil de identificar aonde o cidadão é bem atendido, aonde ele tem direito a determinados tipos de políticas públicas. E, lamentavelmente, assistimos durante todos esses anos um verdadeiro entrechoque de cabeças entre as esferas de governo. O cadastro da União não conversa com os estados, que não conversa entre si, que não conversa com o município. Se nós tivéssemos um cadastro único, com um número único, isso vai facilitar o dia a dia do cidadão, porque não só ele será identificado de maneira clara. E aí a vantagem da biometria, para evitar falsidades, para evitar desvios, evitar ilegalidades e até bandidagem, ele vai ter uma identificação que é biométrica, ou seja, que ela é impossível de ser falsificada. E, ao mesmo tempo, ele será identificado como aquele cidadão que tem vinculação com todos aqueles projetos e programas. Então, evidentemente, ele é muito mais fácil. Ele não é um mero registro, é um número único de identificação. Ele pode até ter um número único, a lei nem prevê isso, mas ele pode até ter. Mas a grande novidade dele, a grande vantagem, é poder contar com um sistema centralizado, onde as autoridades vão poder controlar essas informações e impedir que estelionatários se valham da vulnerabilidade do atual sistema, onde uma carteira de identidade muito facilmente pode ser tirada em cada um dos estados da federação. Sob o ponto de vista de segurança institucional, a existência de um documento único também é importante para o nosso trabalho aqui. Por exemplo, não é a regra, mas há casos em que alguém precisa ter uma restrição temporária de acesso por algum dano ao patrimônio público que ele causou. Essa restrição é feita em cima de um documento. E aí a pessoa, depois, volta com um documento de outra unidade da federação, por exemplo. E aí, por alguma maneira, tenta burlar essa restrição. Isso nunca aconteceu, mas um documento único é certo que ajuda a não permitir que isso aconteça. confiável, mas seguro. Quanta gente não é surpreendida aí com um estelionatário, uma pessoa desonesta que tirou uma nova identidade com seus dados, entendeu? Isso tudo vai ser muito dificultado. Então, para o cidadão vai trazer essa segurança. Esse novo sistema, ele centraliza os dados que antes estavam fragmentados nas diversas unidades da federação. Então, esse novo documento, ele vai ser tirado com base nesse sistema. Então, em tese, ele vai estar imune a fraudes, né? E num segundo momento, que não é agora, será exarado pelo governo o documento único. Então, nós teremos um só número que permitirá ao cidadão facilitar muito a sua vida no cotidiano. É um processo. Isso não vai acontecer imediatamente, não é de hoje para amanhã. Na realidade, é um processo gradativo. Essa lei é o primeiro passo que se dá de maneira concreta para permitir a criação desse cadastro único e da identidade nacional do Brasil. Tchau. 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 Tchau.